E como eu falei pra vocês, eu decidi fazer essa live porque eu acho que assim, tem várias realidades, cada pessoa é uma pessoa nós temos realidades muito diferentes e quando se trata de disciplina pra fazer reeducação alimentar e não dieta, né? Que a reeducação alimentar é aquela coisa que realmente vai te manter aí bem e saudável pra vida toda Tem formas e formas de começar A maioria das pessoas não conseguem começar uma reeducação alimentar super drástica E manter, por quê? Porque o corpo fica ali pedindo E o pior é que quando nós começamos cortando tudo de uma forma muito drástica querendo recuperar o tempo perdido a probabilidade de durar pouco é muito grande porque a gente vai começar a sentir vontades absurdas de comer coisas E não é só vontade por falta de disciplina ou por falta disso, não, né? O corpo, o cérebro, ele vicia no açúcar tanto quanto ele vicia em várias drogas, né? O cérebro, ele gosta de coisas gordurosas Quando nós comemos coisas gordurosas, nós temos essa sensação de prazer no nosso cérebro Então não é só uma falta de vontade, uma falta de disciplina É uma reação do nosso corpo pra falta de certos alimentos, né? Então assim, primeira coisa Não se julguem, não se culpem Porque aí todo mundo tá mais magro do que eu Todo mundo tá mais saudável do que eu Só eu não consigo manter Ou então o caso que eu falei nos stories esses dias Quando eu decidi fazer a live Acho que foi na quinta ou na sexta, né? Não sei Que eu falei exatamente da gente ver, né? De repente pessoas nas redes sociais Hoje em dia as redes sociais são uma benção Quando nós usamos pra coisas boas Mas são também um problema muito sério De ficar nos comparando, né? Comparando a nossa vida com a vida dos outros Então assim, o que é pra servir de inspiração Muitas vezes, né? Leva a uma desmotivação Ou a gente deixar de se apreciar, né? O que é pior Começar a pensar que só nós não conseguimos Só nós não podemos E aí aquele efeito contrário, né? De se inspirar Ou de pegar as dicas das redes sociais Das pessoas que estão ali passando dicas de alimentação De exercício E trazer aquilo pra um lado negativo, né? Do tipo assim Nossa, tá vendo? Mas tem tanta opção Só eu que não gosto disso Nossa, todo mundo consegue comer tal coisa E eu não consigo comer Eu tenho necessidade de comer doce Eu tenho necessidade disso Então assim, a ideia não é essa E como que nós fazemos pra fazer mudanças, né? Pequenas, porém sempre, né? Contínuas e realistas Que elas virem, na verdade, novos hábitos, né? E não seja uma coisa assim Que restringe de uma vez E depois a gente não dá conta de manter E aí é aquele efeito sanfona, né? Porque, por exemplo, você corta tudo Ou então no caso das intolerâncias ainda pior, né? No caso de quem tá cortando glúten As doenças inflamatórias Que faz o protocolo de cortar glúten e lactose Aí a pessoa corta um tempinho Ela sente uma melhora Só que ela, sim Ela corta de uma vez Ou então ela acaba optando por produtos industrializados só E aí depois a hora que ela volta O corpo responde com um processo muito mais intenso Muito mais agudo E aí as alergias aumentam muito mais Vem muito mais forte, né? Os sintomas, enfim Então nenhum tipo de mudança radical É interessante fazer justamente por causa disso Então eu vou dar alguns exemplos De coisas que você pode começar a fazer, assim Amanhã ou hoje à noite já, se você quiser E que você vai começar a perceber Que vai ter mudanças, né? Nas pequenas coisas E aí quando você vai fazendo, por exemplo Trocas inteligentes, né? Substituições inteligentes E por que inteligente, né? Porque você faz E você consegue manter Você vê o resultado E você consegue manter justamente Porque assim, gente Quem que, por exemplo Até ontem Eu só comia comida industrializada Eu adorava um fast food Era lanche, hambúrguer todo dia Aí eu vi uma dieta maravilhosa Que a menina tem um corpo perfeito E ela faz essa dieta E aí assim, você troca Um hambúrguer com batata frita E tal Por um prato de salada De folhas verdes E aí assim, a saciedade A quantidade de açúcares Escondidos que tem naqueles industrializados Naqueles hambúrgueres Naquela batata frita A gordura Tudo aquilo, né? O que causa no seu corpo Comer aquilo E um prato de folhas verdes É uma coisa muito diferente O impacto na saciedade Nos efeitos químicos Como é que o seu cérebro vai receber isso E aí você corta de uma vez Né? E o que que acontece? Você come um dia Você come no segundo No terceiro Você já tá querendo matar um No quarto Você tá morrendo de fome Desesperado Chutando o coitado do cachorro em casa Xingando todo mundo E a coisa não dura Mas se você começar Por exemplo Eu adoro comer lanche Eu adoro comer hambúrguer Então o que eu vou fazer? Primeira coisa que a gente deve começar a fazer Quando a gente gosta muito de pães Massas E todos os tipos de bolos Pizzas Enfim Hoje em dia tem várias pizzarias Que tem pizza integral Com massa integral Eu comprava quando eu tava morando aí no Brasil Eu tava morando o tempo com meu pai Ele tem diabetes E nós comíamos pizza de massa integral Ele adorava Porque ele ama pizza O negócio dele é assim, né? Se puder continuar comendo Eu não me importo de comer a integral Então era uma substituição perfeita Porque principalmente pra quem tem diabetes Quanto mais fibra tiver nas massas Mais importante Porque ajuda aí, né? Na digestão dos carboidratos Pra não dar aqueles picos glicêmicos Então isso é muito importante Então a partir de amanhã Se você gosta muito de pães Massas e tudo mais E você ainda come esses pães E essas massas Com farinha branca Você pode começar Por exemplo A substituir tudo por integral Ou se você quer cortar o glúten Comece a cortar Tirar Substituir sem glúten Com glúten Por sem glúten Porém Lembrando que Cuidado com o sem glúten Totalmente industrializado Né? Então se você Assim, não adianta só ser sem glúten Ver se realmente assim É Tem uma composição lá Nos ingredientes Saudável Então como é que eu vou saber? Como eu sempre falo aqui nas lives Já falei acho que 500 vezes Se não tiver nome de comida Nos ingredientes Não é comida Aquele monte de produto químico E tal Aqueles nomes desse tamanho Que a gente não consegue nem ler É sinal de que não é legal Né? Existe uma diferença grande Entre produtos industrializados E ultraprocessados Eu vou fazer um vídeo Para colocar no YouTube Explicando para vocês a diferença E por que Que os ultraprocessados São um veneno Para a nossa saúde Muito pior aí Você comer Produtos sem lactose Sem glúten Ultraprocessados Né? Ele vai continuar fazendo Tão mal Quanto para suas doenças Inflamatórias Por exemplo E você só está Despindo um santo Para vestir outro Vou fazer um vídeo Sobre isso no YouTube Tá bom? Então vamos lá Vamos começar a trocar Todas as farinhas refinadas Por farinhas integrais A partir de amanhã É possível? Então assim Adoro comer pão Adoro comer isso Adoro comer aquilo Vamos trocar tudo Que é farinha branca Por farinha integral Já vai dar uma diferença Enorme Principalmente na sua digestão No funcionamento Do seu intestino Outra Substituição importante Que dá para você Começar a fazer Hoje Se você quiser Você adora comer doce Você toma café Toma chá Toma suco Adoçados Vamos substituir O açúcar branco Por Ou Se você pode Consumir açúcares Melado Ou mel Ou açúcar mascavo Se não der Por causa do gosto Pelo menos O açúcar demerara Vamos começar A fazer essa substituição E se você preferir Usar adoçante Opte sempre Por Stévia Tá? Mas aquele Stévia puro Não é o Stévia com sucralose Porque tem um Que é mais barato E ele meio que engana Gente Porque ele vem escrito Assim Stévia Bem grande Tipo sucralose Um pouquinho menor Sucralose não é legal Tá? Então eu recomendo Adoçante Stévia Xilitol E eritritol Xilitol pode dar Uma Literalmente Uma dor de barriga Em algumas pessoas Uma distensão abdominal Então se você tem Dificuldade de usar O xilitol Principalmente para receitas O eritritol É uma excelente opção Também Ou o Stévia Tanto de gotinha Para adoçar Seu chá Café Suco Ou Em pó Também Que daí você encontra Na versão culinária Também Tá bom? Então vamos começar Fazendo essa substituição Cortando os açúcares refinados Isso é possível Não é sair Do tipo assim Hamburgão Tudo Completão Na chapa Para Folhas verdes Porque isso Gente Não vai sustentar E o efeito Rebote Disso no seu corpo Depois A hora que você voltar Começa Vai voltar A comer Que nem uma capivara Raivosa E aí assim Você vai ganhar Mais peso E o seu corpo Vai começar a entender Que de vez em quando Te dá louca E você Para de comer E aí ele vai começar A armazenar Aqueles alimentos Quando você comer de novo Porque ele fala E a doida Amanhã vai entrar Numa dieta E eu vou estar Como? Eu vou passar fome O nosso corpo Ele ainda tem aquela ideia De milhares de anos atrás Que a gente saia para caçar Ficava dias sem comer E ele armazenava As calorias Para nos manter vivo Para nos manter funcionando Então não façam isso Comecem a divagar O que mais? Queijos Você adora queijo? Eu adoro queijo Aliás É o meu maior calcanhar de Aquiles Para cortar alimentos de origem animal Na minha vida Principalmente morando aqui na França Que tem só uma média de mil tipos de queijos Os queijos aqui são maravilhosos Então para mim é um problema E também porque a lactose é bem inflamatória Eu não tenho problemas Por exemplo de intolerância e tal Mas eu tenho enxaqueca E a minha enxaqueca é sempre causada Por causa de alimentos Ou estresse muito grande Mas principalmente alimentos E os queijos amarelos São um problema muito grande Então você ama queijo? Ah vou cortar A partir de hoje Não como mais queijo A gente põe lá né Não como mais queijo E tal você vai ver Vai numa festa E aí está todo mundo comendo bolinha de queijo E tal E a pessoa fica aquela cara ali Come uma só Não, não como mais Não como mais queijo A partir de hoje Não como mais queijo Aí você faz isso Tipo uma, duas, três festas Na quarta Você senta com um prato de bolinha de queijo Desse tamanho e come ele inteiro Então isto não é sustentável Lembre sempre da regra 80-20 O que é 80-20? 80% de alimentação saudável E 20% do que você quiser comer E assim, aí quando você for comer Por exemplo, hoje tem pizza Coma a pizza Feliz da vida Porque a semana toda Você deu o seu melhor Você manteve uma alimentação saudável E você começou a encontrar prazer Principalmente nesses alimentos saudáveis E isso é muito importante fazer Através dessas pequenas substituições Porque assim Você vai, por exemplo Do pão branco Para o pão integral Aí no começo é meio estranho Daqui a pouco você começa a gostar Do pão integral E você se acostuma com aquele sabor E quando você percebe Você não sente a menor falta mais do pão branco Aí ó Riscou da lista Menos um Isso não faz mais parte da minha vida Queijo, por exemplo, amarelo Deixa o queijo amarelo Pra você comer assim Por exemplo, na pizza Ou tem um aniversário Uma vez por mês Coma uma, duas bolinhas de queijo Ninguém vai morrer disso Não são essas duas bolinhas de queijo A não ser que seja lógico Um intolerante Ou um alérgico muito severo Aí a gente sabe Que dá reações muito ruins Mas se for assim Uma questão de saúde no geral Só pra manter a alimentação mais saudável E por exemplo Cortar produto de origem animal Não tem problema Não é aquilo Que vai matar você O arroz branco Só come arroz branco Vamos tentar trocar ele pelo integral Tá aí uma coisa que vai fazer muita diferença na sua vida também Mais uma vez Principalmente para os diabéticos Porque quanto mais fibras Junto com os carboidratos Melhor a digestão desse carboidrato No seu organismo Ajuda a quebrar os carboidratos E a queimar esses carboidratos Outra substituição Fácil Real Que você pode começar amanhã E que ao longo prazo Dá muita diferença na sua vida Adoro, Márcia Beliscar durante o dia Bolacha Chips Se ficar perto de mim Eu fico Tempo todo Limãozinho No saco Comendo Tempo todo O que eu faço Comece a substituir Alguns deles Primeiro Você pode começar substituindo Por bolachas integrais Por bolachas Sem açúcar Ou com pouquíssima adição De açúcar É uma forma Por exemplo Aquelas bolachas de arroz É uma forma Tem até umas bolachas de arroz Que vem com Não sei se vocês já viram Me contem Se vocês já viram Com chocolate amargo 70% Eles passam assim E fica tipo uma bolacha doce Mesmo Só que aquela de arroz integral Bolacha de arroz integral É uma excelente opção Para quem gosta muito disso Você pode fazer isso Ou chips Você adora chips? Tem várias versões De chips saudáveis Sem aquele monte De sódio e conservante Você acha Em produtos De Loja de produtos naturais Ou até em supermercados grandes Já tem a seção lá De produtos mais saudáveis Então por exemplo Chips de banana Chips de abobrinha Para quem gosta Aquelas lascas de coco Tem chips de cenoura Tem chips de maçã desidratada Tem chips de berinjela Então assim Estão vendo? Todas essas opções De batata doce Ai adoro uma Huffles Adoro uma Pringles Não sei se pode falar Aqui já falei O nome da marca Então assim Começa a tentar trocar Por exemplo Pelos outros chips Se você gosta Dessa sensação Do crocante Ali Um aperitivo Vai fazer aperitivo Com os amigos Ai Marcia Adoro ir num barzinho Aí a gente acaba Pedindo aquela porção De torresmo gigante Pastel O que eu faço? Hoje em dia Está tudo fechado Mas ainda os amigos Se reúnem de vez em quando Na casa um do outro Então assim Começa a optar Por exemplo Quem gosta de ovo de codorna Para fazer um petisco? É uma excelente opção De petisco Você pode fazer Esses Como fala? As pastinhas Tanto a pastinha De grão de bico Hummus Ou baba ganoush E comer aí Você corta As cenouras Assim Em bastãozinho É muito gostoso Cenoura E Salsão E aí você passa ali E come É crocante Junto com aqueles molinhos E com aquelas pastinhas É uma Delícia Então assim Não precisa Vai fazer um aperitivo Com os amigos Não precisa Chutar o balde E comer uma porção De pastel Então assim E está vendo? E não precisa Deixar De ver as pessoas De confraternizar Não precisa Você pode continuar Levando a vida Porém Substituindo As coisas Outra coisa Que é importante Ah E falando ainda De snacks Dos lanchinhos ali Castanhas Né gente As castanhas Elas são assim Sensacionais Para trazer saciedade E gorduras boas Para ajudar a gente A baixar o colesterol Por exemplo Quem está com problema De colesterol alto Comer castanhas É excelente Então assim Até dez castanhas Pequenas por dia Ou cinco castanhas Do Pará Né São excelentes opções Tanto para matar a fome Gente É verdade Coma cinco castanhas Do Pará E toma um copo De água Bem grande Você não Sente fome Mais Porque ela Sacia Muito 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 Mesmo Né Então assim São excelentes opções Assim para você comer No meio da tarde Aquele lanchinho E aí por exemplo Você pode colocar As castanhas Junto com frutas picadas Né Então você pode levar Fruta Para o trabalho Por exemplo Né Coloca ali Deixa as frutas picadas Joga as castanhas Em cima Outra coisa Que assim Se você ainda Não consome Com frequência Comece a consumir Principalmente para matar a fome Assim durante o dia Chia Junto Das frutas picadas Ou do iogurte Né Porque a chia Ela traz uma sensação De saciedade Muito grande Tem muita fibra Né Ela solta uma gelatinazinha É Por isso que a gente usa ela Como substituto do ovo Né Ela tem aquela textura E aí Ela Incha Né Dentro do nosso estômago E traz aquela sensação De saciedade Sem contar que ela tem Muitos nutrientes Né Então tá aí Uma coisa Que se você ainda Não usa na vida Começa a usar E você pode começar a usar A partir de hoje A noite Ou a partir de amanhã Se você quiser Ai A nutricionista Passou uma lista Desse tamanho pra mim De coisas que eu tenho que comer E aí eu morro De fome Né Tipo morro de fome E aí Chego Ela pensa que o que Eu tava acostumada a comer Um pacote de bolacha Enquanto eu trabalhava À tarde Entendeu E aí ela manda eu tomar Um iogurte Eu morro de fome Coloca Uma Colher De chia Nesse iogurte Você vai ver Se não ajuda A dar uma segurada Né Ajuda muito E tomem água Regularmente Toda hora Se você tem dificuldade Pra lembrar Coloca o aplicativo Aquele aplicativo Que lembra você De tomar água Porque o nosso corpo Confunde muitas vezes A sensação de sede Com fome Né E aí você acha Que tá com fome Já vai lá Comer alguma coisa Quando na verdade É sede E principalmente Se você Toma água Né Assim Logo em seguida Por exemplo De consumir A chia Ou as castanhas A sensação De saciedade É muito grande Então assim Tomem água Né A rotina De tomar água É uma das rotinas Mais saudáveis Que você pode adquirir Pouquíssimas pessoas Não tem necessidade Opa Eu bebo muita água Sim Isso é muito bom Eu também bebo Tá aqui A minha água De um lado E o chá do outro Pouquíssimas pessoas Tem um tipo Tem um biotipo De pessoas Que não precisa Consumir muita água Mas não são muitas A maioria das pessoas Precisa sim Consumir entre um litro e meio E dois litros De água por dia Né E ajuda muito Quando nós estamos No processo de reeducação Alimentar Até pra gente Aprender a diferencial O que o nosso corpo Tá precisando De alimento Ou de água Se só tá desidratado Né E Vamos falar da carne Né Não Tô falando De virar vegano Do dia pra noite Estou falando que Todos nós Né O melhor Pra nossa saúde Seria aí Né Vários estudos Já comprovaram Que 20% Até 20% De produtos De origem animal Né Existe aquela Dieta Que as pessoas Substituem A cetogênica Que muita gente Cai matando Nas carnes Nas gorduras Né E isso a longo prazo Não tem um efeito Legal pro nosso corpo Né Então assim Por quê? E aí vem aquela coisa Que Que não dá Né gente Quando eu escuto isso Dá até uma palpitação Assim Do tipo Ah Mas o meu vô Comia carne A vida inteira Comia pão Tomava leite E nunca teve nada Nunca teve um problema Nunca teve intolerância A nada Nunca Comeu de tudo E viveu até os 90 anos Então Vamos falar sobre O mundo em que seu vô Vivia Né Não tinha celular Na época do seu vô Não tinha microondas Na época do seu vô Esses dias eu vi Uma matéria Um artigo Muito Achei muito legal Que assim 90% Dos alimentos Que existem No supermercado Hoje em dia Não existia 50 anos atrás 90% São o quê? Os industrializados Os industrializados Começaram a existir Na década de 70 Né Então por exemplo Os meus pais Que são da década Nasceram na década Minha mãe é de 47 Né Minha mãe já Já É falecida Mas meu pai Nasceu em 1950 Eles não comeram Comida industrializada Na infância E na adolescência Inteira Né Então assim Não tinham Todos esses conservantes Todos esses Produtos químicos E aí por que Que eu falei Do celular E do microondas Né Toda a radiação Que nós recebemos Tudo isso Ajuda a intoxicar O nosso corpo De várias formas E por isso Fora o estresse Fora a correria Do dia a dia Fora o ritmo De vida Hoje em dia Muito mais estressante Do que na época Dos nossos avós Né Então não tem como A gente querer comparar Né Assim A qualidade Da comida Que eles comiam Que pão Que carne E que leite Eles consumiam Do que a gente Consome hoje Né O leite lotado De impurezas É Todo Né Cheio de antibiótico Todos os animais Tanto pra gente Consumir a carne Quanto o leite Mesmo frutas Legumes E tudo mais Por isso que eu sempre Falo dos orgânicos Lotado De Dos Pesticidas Né Que aí No Brasil A situação Cada vez pior Infelizmente Né Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Tenho deficiência De ferro E o médico Estou com Ferritina baixa E vi um médico Falando que nesse caso É preciso comer carne O que você recomenda Se você não é vegana É Pra quem tem Deficiência de ferro Uma das formas Melhores formas É principalmente Através de Do fígado Por exemplo Né E sim A vitamina B12 Ela é Mas por isso que eu falo Né É até 20% Então assim Você tem Deficiência de ferro No caso A carne vermelha É uma das melhores fontes Tudo bem Né Mas Não em excesso E o mais importante Por exemplo Pra quem tem Deficiência de ferro Vários Muitos Né Principalmente assim Leguminosas São ricas em ferro Né E aí O que que acontece Que nós Prejudicamos Muito A nossa Por exemplo O espinafre O espinafre Também é muito rico Em ferro Todas as folhas Verdes Escuras Elas são muito Ricas em ferro Só que o que que acontece Nós não conseguimos Muitas vezes Absorver Esse ferro No nosso organismo Né E uma das formas Que nós prejudicamos Muito a absorção É de por exemplo Tomar bebidas Cafeinadas Né Até duas horas Depois de consumir Essas fontes De ferro Então Esse nosso Problema De tomar Um cafezinho Depois da Refeição Que é uma coisa Bem brasileira E bem italiana É um grande Problema Porque por exemplo O brasileiro Come feijão Quase todos os dias A maioria das pessoas Né Feijão É uma leguminosa É uma excelente Fonte de ferro Porém Nós tomamos O cafezinho Logo em seguida E aí O nosso corpo Deixa de absorver Até 60% Menos dos nutrientes Quando nós Ingerimos Cafeína Né Depois Principalmente De ingerir Alguma coisa Com ferro E também Várias vitaminas Entre elas A vitamina C Então Muitas vezes Por exemplo De manhã As pessoas Fazem aí Sucos Super turbinados Riquíssimos Em vitamina C Ou então As mulheres Tomam Suplementos De vitamina C Para a pele Ficar linda Sedosa E maravilhosa E aí a gente vai Toma o cafezinho Por cima Então Esse é um problema Muito grande Então uma das coisas Além de consumir Cocali Eu estou sem óculos A pessoa fica assim Miúpe É fogo Além de consumir Se você Gosta de comer carne Não é vegana Pode consumir Porém Com moderação Não precisa consumir carne Todos os dias No caso Fazer a suplementação Né De ferro Pode ser Uma boa opção Para você também Porque quando Está com deficiência Às vezes Só através Da alimentação Por exemplo Se você comer Carne 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 Tentando suprir A quantidade de ferro Tem aí os efeitos Colaterais Da carne Que muitas vezes Ela em excesso Vai ser muito pior Que o seu organismo Do que só tentar Recuperar o ferro Tá bom Então é uma coisa Que você pode fazer também E aí assim Os produtos De origem animal Eles são Muito inflamatórios Né Para o nosso corpo A maioria deles Então Por que Que se recomenda Hoje em dia Né O máximo De 20% Em todas As nossas refeições Incluindo ovos Queijos E todos os tipos De carne Por causa disso Né Não é só A questão De ser vegano De ser vegetariano Mas é a questão Da saúde De como um todo Né É o balanço Né Então Não Ah não vai comer Nunca mais Igual eu Hoje em dia Não como mais Carne vermelha Frango muito Não lembro a última vez Que eu comi Gosto muito de peixe E frutos do mar Não como todos os dias Mas como umas Três vezes por semana Eu acho E eu gosto muito De ovos E muito de ovo De codorna É super Ponte Riquíssima De vários nutrientes Assim Então Sempre que eu posso Eu compro É Porque Que pra mim É muito mais fácil Por exemplo Deixar de consumir As carnes Né Do que outras coisas Porque eu gosto Como eu falei pra vocês Muito de queijo Eu gosto de Iogurte Se bem que eu Mostrei pra vocês Ontem nos stories Comprei um iogurte de soja Aqui que eu gostei Mas não consumo soja Com muita frequência Porque nas mulheres Ela Consumir Com muita frequência Ela dá uma mexidinha Nos nossos hormônios Né Então eu vou revezando Né Os leites Vegetais Os laticínios vegetais Com os laticínios animais Pra ter esse balanço Do consumo De De produtos De origem animal Mas precisa Né Que é o principal Objetivo da nossa live Chegar e falar assim Não vou cortar Tudo Né Porque que muita gente Às vezes Quer se tornar vegano Mas tem muita dificuldade Porque o cortar Tudo Né É muito difícil Então se você A transição Muitas vezes Pro veganismo Leva anos Justamente por causa disso E o mais importante Gente A gente tem que continuar Sentindo prazer No que a gente Tá comendo Pra poder Viver uma vida Saudável A longo prazo Né Eu adoro Né Igual eu falo Eu sou a viciada da aveia Eu sou a viciada da aveia Eu adoro Eu gosto mais De produtos integrais Do que os de farinha branca Muitos de farinha branca Eu como E eu acho Que não tem gosto De nada Né Mas assim Eu fui trocando Aos poucos E aí Por exemplo A carne vermelha Eu fui reduzindo Meio que Sem nem pensar nisso E aí Eu fui pros Estados Unidos E eu não gostava Não sei Não achava o sabor Da carne lá Muito bom Sem contar que era caro Pra caramba Então era literalmente Aquele dinheiro Mal gasto Sabe Assim E aí Eu fui diminuindo Diminuindo Quando eu comia Depois de Muitos dias Sem comer Por causa De estar comendo Outras coisas Eu sentia Muito forte O sabor da carne E muito pesada Pra digerir E gordurosa Mesmo quando Eram cortes magros E aí Eu comecei a achar estranho Porque eu era Uma carnívora Assim De comer Só picanha Sangrando Se tiver algum Vegana Que agora Vai ficar bravo Comigo Mas não é que eu comia Muita carne Eu comia Muita carne E eu ainda Comia carne Mal passada Sempre Eu era tipo assim A carnívora A família do meu vô Inteiro Todos os açougueiros A minha família Tinha uma tradição De churrasco Muito grande Então eu crescendo Então eu cresci Comendo muita carne Faz escolhas Faz escolhas mais acertadas O corpo Ele gosta daquilo Ele gostou De ser bem tratado E quando a gente Quer comer As tranqueiras Que a gente comia Antes Ele fala Aqui não Filha Aqui não mais Então nós temos Rejeições Ou tem dores De barriga muito forte Diarreias mesmo Assim que Do jeito que você come Você dura Meia hora Você tem que correr Para o banheiro Porque o corpo Rejeita assim Não digere Ele não consegue mais Ele não está mais Acostumado com aquilo Então pense em que Fazer pequenas mudanças Todos os dias E não mirar lá Na dieta da Madonna Que ela come Mingau de amêndoas De café da manhã Não sei o que Não sei o que Não Mesmo porque Quanto custa Esse mingau de amêndoas Quanto ganha a Madonna Como é a dieta A vida da Madonna Ela que cozinha Ela que faz Lá para o marido Para os filhos A comida toda E aí o dela É separadinho Não é assim Que a maioria Das pessoas vivem É assim que a gente vive Então não Vamos começar A fazer Essas mudanças Pequenas Tipo assim E se tornar Algo possível E real Na sua vida Então isso Que é o mais importante Então O da carne É um dos exemplos Só que aconteceu Na minha vida Das coisas integrais E muitas outras coisas Que eu fui mudando Que depois de um tempo Eu não sentia Nem prazer mais Em comer aquilo Porque assim Você passa mal Uma vez Você passa mal Duas Na terceira Você fala assim Nossa Mas também Esse negócio Nem é tão gostoso Para eu ficar Tipo insistindo E passando mal E aí você Corta aquilo Da sua vida Sem sacrifício Sem sacrifício E aí uma outra coisa Que assim Que eu quero Me deixem perguntas Aí porque Esse vai ser O último item Que eu vou falar E depois eu só Respondo as perguntas De vocês Café da manhã Né Ah porque Eu li Não sei aonde Que não é bom Tomar café da manhã Eu li Que é a refeição Mais importante Do dia Ou que Eu acordo Morrendo de fome Ou eu acordo Sem fome nenhuma Depois eu desconto No almoço E principalmente No jantar O que que eu faço Né O café da manhã Dizem que tem A regra lá Né Tipo Toma o café da manhã De um trícepe Almoce como um pobre E jante como um presidiário Né Aquela coisa assim Pra ter a saúde Perfeita Digamos assim Pra maioria das pessoas Comer menos à noite É muito melhor sim Né Principalmente se você vai dormir Mais cedo Então é bom que você Pare de comer Por volta das 6, 7 horas da noite Né Porém nem sempre é possível Por causa da nossa correria Então Dá preferência Pra alimentos mais leves À noite É sempre uma boa opção Com certeza Né Porém tem muitas pessoas Também que não sentem Muita fome de manhã Então É importante Que de manhã Eu fiz um vídeo Esses dias no YouTube Falando de como Fazer um desjejum Aí pra você já Começar a tratar O seu corpo Com muito amor e carinho Cuidando da sua saúde Digestiva E Principalmente Né Dando um up Aí No seu sistema imunológico Pra já começar o dia Colocando a máquina Pra funcionar Da melhor forma possível Então se você não assistiu Depois vai lá no YouTube E assiste Dois passos Para começar a cuidar É um dos últimos vídeos Eu tô com o dedinho Assim ó Procura lá Vocês vão achar Tem um sol Nascendo atrás de mim Assim Vocês vão achar É muito legal Fazer essa rotina De desjejum Independente Se você vai comer Ou não E aí é muito legal De manhã Nós evitarmos Açúcares Cereais Cereal gente Mesmo que tá escrito Fit e tal Dá uma olhadinha Nos ingredientes A maioria deles Tem açúcar Nos ingredientes Né Então dê preferência Por exemplo Comer aveia Só aveia Com frutas Se você gosta De cereal Ou se você gosta Por exemplo Daqueles tipo Muesli São os melhores E sempre assim Comprem os que são Sem açúcar Mesma coisa Granola Granola Sem açúcar Então é legal De manhã Dá bastante fibra Aí pro seu corpo Trabalhar Pra seu intestino Começar a funcionar Trabalhar Durante o dia Da melhor forma possível Evitem Cafés Da manhã Muito açucarados Com altos Índices de açúcar E carboidratos De queima rápida De índice glicêmico alto Então tudo que é Farinha branca Principalmente Né Então assim Começar o dia Dando essa Coisas assim Saudáveis Para o seu corpo Começar a máquina dele É a melhor Forma possível De começar o seu dia Frutas Sempre Não tenham medo De comer frutas Gente Né Não tenham medo De comer frutas Ah mas O certo é só Três por dia Mais do que três Por dia Engorda Não é a fruta Que está engordando você Pode ter certeza De ser o resto Que você está comendo Durante o dia Vamos ser sinceros Né Põe a culpa Né Porque laranja Eu vi que laranja engorda Olha a coitada da laranja Na história Né A laranja Se você chupar a laranja Com bagaço e tudo Ela é excelente Ela não engorda nada O problema É quando a gente faz um suco Porque daí a gente tira Todas as fibras E a natureza é muito perfeita Ela deu ali A frutose Junto com a fibra Que vai ajudar Na digestão Daquele açúcar A gente vai Arranca toda a fibra E pega só O suco Que é só a frutose Então esse que é o problema A laranja engorda Não é a laranja Que engorda Né gente É o resto Que a gente come Durante o dia Daí vai e põe a culpa Na fruta A não ser que você esteja Assim Com diabetes Super descontrolado Precise fazer um corte Assim De todos os tipos De açúcar Mas isso para os casos Assim Mais severos Aí sim Eles cortam toda a fruta Né Porque tem um tipo De açúcar Mas a frutose É o tipo de açúcar Mais saudável Para o nosso corpo Né E A inteligência da natureza Fez as frutas Aí riquíssimas Em fibras E principalmente Em água Né Então você se hidrata Bastante Quando você come a fruta Né Tem vários nutrientes E várias vitaminas Que compensam Então assim O povo fica Tão Né Louco Na contagem De calorias E corta o açúcar Corta Né Como se Aí quer tratar a fruta Que nem o chocolate Né Tipo É açúcar Mas frutose é açúcar Gente Né São açúcares E açúcares Né A frutose É o melhor Que você pode consumir E sem açúcar Nenhum Na nossa alimentação Não existe A gente não sai do lugar Né A gente não funciona O ser humano não funciona Zero açúcar Então não Não entrem nessas paranoias Tá Que também é o problema Das dietas E não da reeducação alimentar Né Tem uma diferença Muito grande aí Se você faz Uma alimentação balanceada Com uma fruta Sem medo de ser feliz Né Quando eu vejo pessoas Fazendo assim Das frutas vilãs Eu falo Gente Né Não é Chamar Tipo É mais frutose é açúcar Né Como se fosse assim E aí Muitas vezes Por exemplo Só consome adoçante Né Só adoçante Só adoçante Só adoçante Nenhum tipo de fruta Mas frutose é açúcar E aí O adoçante Ele não é um produto 100% natural Né Assim A não ser que você Por exemplo Use as folhinhas De estévia Para adoçar as coisas A gente sabe Que não é assim Que 99% das pessoas Usam adoçante Né Então Né É o equilíbrio Né Mas assim Frutas, legumes Verduras Sem medo de ser feliz Né E Bom Eu acho que eu dei Todas as dicas Que eu precisava dar hoje Né É Vocês têm Deixa eu ver aqui Passei a infância Sempre com produtos Que minha mãe plantava Mandioca Substituiria o pão Era uma alimentação Saudável E bem equilibrada Exatamente Daí a gente escuta As pessoas falarem Mandioca não pode Mandioca tem muito carboidrato Né Tipo assim Então É o Não pode Esse Não pode Né Tipo assim Não pode nunca Não pode nunca Esse que é o problema Né É De cortar Tudo Porque daí a gente Não Sustenta E não vira Uma coisa assim A gente Corta Tudo aquilo que a gente Gostava E é aquela coisa Não como mais sobremesa Nenhuma A gente nem tenta Fazer a versão Mais saudável Daquela sobremesa Não Você corta tudo Aí não Né Aí o que que acontece Você passa um tempo Assim Quando você volta Você volta Dez vezes pior E aí você fica Nesse sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Num Desses Dez Né Você tem uma crise Aí na sua vida Por conta de trabalho Por conta de relacionamento Alguma coisa assim E aí é a hora Que você Desconta tudo Na comida E acaba adquirindo Por exemplo Um problema de saúde Né Porque você já Não tem equilíbrio Nenhum Né Você fica naquela Montanha russa Então isso Que não é legal Né E ficar aí Tentando alcançar Objetivos Impossíveis Né Você mira Não Claro Quem que não quer Né Quem que não quer Ter 65 anos Que nem a Madonna E um braço daquele Eu com 37 Já não tenho Né Mas queria Queria Né Mas a Madonna Começou Tipo Ontem Ela chegou Ao 64 Com o braço Ruim E com 65 Ele está definido Não Né Ela faz isso Desde quando E ela começou Super Não Né Vai aprendendo Aprendendo E mais uma vez Eu lembro Gente É Façam dentro Das suas possibilidades Né Ah fazer dieta É caro Fazer dieta Não é caro Sabe o que é caro Xilitol é caro Né Então assim Entre você Por exemplo Ah mas aí Eu vou Ao invés de Reaprender Por exemplo A comer coisas Né Para substituir Por exemplo Reaprender A como comer As sobremesas De frutas Né De forma que a fruta Fique mais docinha Comer por exemplo Frutas secas Para matar a vontade De comer doce Fazer aquele Truquezinho Da banana Com canela Quentinha na frigideira Que mata a vontade De comer doce Isso não é caro Banana com canela Não é caro Né Não precisa fazer Toda a sua sobremesa A base de xilitol Porque isso vai ser caro Para caramba Né Um dos alimentos Mais saudáveis Que existe Para quem não gosta É para quem não é vegano Por exemplo Dois alimentos Muito saudáveis E que ninguém Né Dá crédito Para os coitados Ovos e sardinha São super saudáveis Então assim Comer saudável É caro Comer saudável Não é caro Comer na modinha É caro Mesma coisa Por exemplo Um ótimo exemplo Que foi dado Da mandioca O sem glúten Ah mas tudo Sem glúten É caro Batata É sem glúten Mandioca É sem glúten Ninhame É sem glúten Cenoura É sem glúten Todas as abóboras São sem glúten Aí Se você quiser Só ficar Substituindo Tudo Por farinha De amêndoa Por farinha De nozes Por farinha De castanha Por farinha De isso Daquilo Isso sim É caro Né Mas é Reaprendendo A fazer As coisas E fazer Substituições Inteligentes Então assim Ah vou passar Fome Para o resto Da vida Agora Porque todas As farinhas Sem glúten São super caras E eu não posso Mais comer glúten E tudo aquilo Que a natureza Já deu Para a gente Que é naturalmente Sem glúten Vamos Fazer um teste Né Então é bem por aí Realmente Cortei tudo Quando voltei Estou só engordando Estou tentando voltar Alguma dica Então Hoje eu dei várias Eu vou deixar Essa live Gravada Depois Tá No No youtube Eu vou tentar Cortar o início Dela e tal E vou deixar Assim Só os melhores Momentos Realmente Porque às vezes Eu falo mais Do que o Homem da cobra Como diz o ditado E aí eu deixo Para vocês Então a partir de amanhã Vai estar disponível No youtube E eu dei várias Dicas aqui MS Catiucia Catiucia É isso? Acho que sim Eu sou muito ruim Com os nomes E aí Você Eu dei várias Dicas de ir fazendo Pequenas Substituições Que já pode Ajudar muito Principalmente No consumo Dos carboidratos Integrais E aí Dei várias dicas E aí Aquela dica Também Do Por exemplo Que eu falei Legumes Verduras E frutas Sem medo De ser feliz Então assim Aumentar muito O consumo E Uma coisa Que muita gente Não Porque todo mundo Falava Mas eu cortei Eu passei A fazer uma alimentação Mais vegetal E passo muita fome As leguminosas Elas salvam As nossas vidas Então Ervilha Grão de bico Feijão Lentilha Elas salva As nossas vidas Elas saciam Muito A nossa fome E a gente Pode comer Numa quantidade Maior Porque elas São super ricas Em proteína Então traz Essa saciedade E por exemplo A lentilha 100 gramas De lentilha cozida Com água Sal E você pode Temperar Com alho Cebola Sem colocar gorduras Um pouquinho De gordura Só para refogar Ali Ela tem 90 calorias Só 100 gramas De lentilha Cozida Então assim Recorram Para esses alimentos Que ajudam Na saciedade E que não são Muito ricos Em carboidratos Como eu dei O exemplo Da chia Todas as sementes Linhaça Semente de girassol Colocar Essas sementes Durante O nosso dia Coloca no iogurte Por exemplo Vai comer arroz E feijão Coloca ali a linhaça Ou a chia No meio Mistura no feijão Não tem gosto de nada Você vai sentir Um crocantezinho Só Só isso Você vai sentir Não tem gosto Então isso Ajuda a saciar Ajuda no Consumo De óleos Vegetais Saudáveis Por exemplo Da linhaça Que é excelente Ou pode ser A linhaça dourada Ou aquela linhaça Marrom Que também conhecido Como linho Tem gente que chama De linho Tem gente que chama De linhaça São excelentes fontes De ômega 3 Para a gente Para o nosso cérebro Funcionar bem Então E ele traz Essa saciedade As castanhas Então assim O pulo do gato É produtos Que saciam Ricos em fibras Ricos em gorduras Boas E ricos Ricos em proteínas E que sejam Mais pobres Principalmente Nos carboidratos De alto índice Glicêmico Como por exemplo Polvilhos Farinhas brancas Refinadas A batata Dá preferência Para a batata Doce Se você está buscando A perda De peso Rápida Dá preferência Por exemplo Ao inhame No lugar Da mandioca Mas não Que assim Você não vá Poder comer Nunca mais A batata E a mandioca Não é isso Mas se tem Essa necessidade De perda De peso Mais rápido Usa alimentos De baixo índice Glicêmico Ou médio A aveia Por exemplo Ela é médio Índice glicêmico Se você está visando Perda de peso Até 3 colheres Por dia De aveia De preferência De manhã Na primeira Refeição Do dia Para ajudar A queimar O colesterol Para já começar O dia Tinindo O meu problema Maior É a vontade De comer Doces Sim Era o meu Também Eu falei Para vocês Eu sou Uma viciada Em açúcar Que eu estou Em constante Que nem pessoas Que param Com álcool Por exemplo Cada dia Um dia O famoso Hoje não Eu sou Hoje não Do açúcar Eu parei Depois que minha mãe Faleceu Por causa de diabetes Eu decidi Fazer um detox De açúcar Porque eu falei Ah, eu acho Que eu como Muito açúcar Mas vamos ver Eu vou dar Uma diminuída Quando eu cortei Todo açúcar Eu tive Sintomas horrorosos Assim De tremedeira De insônia De suar De molhar O lençol Assim Frio A noite Tipo Suar frio Sabe De molhar O lençol Igual Crise de abstinência De pessoa Que está deixando Droga E daí eu percebi Que eu era Extremamente viciada Em açúcar Tive três semanas De enxaqueca Que nada curava E aí eu fiz Esse detox Achei que eu fosse morrer De verdade Eu nunca passei Tão mal Na minha vida E depois Que eu fiz Esse detox Eu voltei Primeiro que assim Depois de ficar Sem semanas Sem comer Nenhum tipo De açúcar Quando você Volta a comer Alguma coisa Mais doce O paladar Muda muito Né Então isso É um fato E aí quando você Começa Por exemplo A trocar Os açúcares refinados Por açúcares naturais Então mel, melado Xarope de bordo Xarope de agave E até o próprio Açúcar mascavo Né Eles tem Outro sabor E aí você Fica um tempo Sem comer o açúcar Quando você Volta O seu paladar Muda Né Então começa A ficar Um paladar De um açúcar Mais natural Né Menos aquele doce Que dói a garganta De tão doce Então meu Paladar Para o doce Mudou muito Né Hoje em dia Eu como Por exemplo Tâmara E tipo Quando eu estou Com muita vontade De comer doce Eu como Umas três tâmaras Assim Ou ameixa seca Uva passa Eu acho super doce Eu acho super doce Eu não consigo mais Por exemplo Esses dias Eu tive uma TPM Assim muito forte E eu comi um chocolate Normal Porque eu só como Chocolate acima De 85% Acho chocolate ao leite Insuportável de doce Hoje em dia Não consigo Né E aí eu comi Um chocolate ao leite Esses dias Nossa Mas assim Sabe quando você Come E tipo assim Dá Porque o cérebro gosta Né Você sente aquele assim E aí Logo em seguida Tipo Mas eu fiquei Com uma sensação Ruim Assim De ter comido Um negócio Muito Que não saiu O gosto Da minha boca De tão doce Que era Então assim Você viu O tanto que muda Né Então começa A substituir Catiússia Por exemplo Por frutas secas Como eu falei Começa A ir comendo O chocolate Cada vez Mais amargo Mas não é assim Ido ao leite Que é 40% Para o 90% Você vai achar Aquilo com gosto De cabo De guarda-chuva Né Se você fizer isso Então assim Vai do 40% Para o 50% Do 50% Para o 60% Do 60% Para o 70% Do 70% Entendeu Vai assim Né Então por exemplo Numa semana Você compra Um 50% Cacau Na outra semana Você compra Um 60% Né Aí quando O 60% Vai chegar uma hora Que você não vai achar Ele amargo mais Aí você compra O 70% E assim Você vai fazendo Já E quanto mais amargo Menos dele Você come E já mata A sua vontade De comer doce Então damasco Ameixa Tâmara Uvas passas Excelente Para matar a vontade De comer doce Banana Com canela Quente Mas tem que ser Quente Ou você faz Ela no Na frigideira Assim Para dar aquela Caramelizada Né No açúcar E daí coloca a canela A canela Ela vai dar Essa vontade De Vai matar a vontade Do doce Ou você faz No micro-ondas Se você quiser Também É uma excelente opção É uma fruta Bem docinha Uva Né Uva é uma fruta Que ela tem Bastante açúcar Então Por exemplo Come umas Seis uvas Por exemplo Né Comer o cacho Também Não vai Ela tem bastante Caloria Se você está querendo Perder peso Não é bom Mesma coisa A uva passa Né A uva passa É tipo É uma mãozadinha Assim Né Você come Ameixa Umas Três ameixas Damasco De dois a três No máximo Tâmara Também A tâmara é a mais doce De todas Ela é cara Né No Brasil Ela é bem cara Aqui eu estou aproveitando Para comer tâmara Porque é bem mais barata Mas se você puder Também é interessante Então Ir substituindo Né Só que nem sempre Substituir tudo Por exemplo Por todos os doces Que são zero açúcar E tem adoçante É a melhor Opção Assim Logo de cara Primeiro porque é muito mais caro E segundo porque Quando você Você tem essa vontade Né Muito grande Que você tem que ir Reacostumando o seu corpo A A Consumir menos açúcar Né E aí ele vai se acostumando Com isso ao tempo Quando você Começa a cortar Tudo só pelo adoçante Em muitas pessoas O que que acontece Você manda O corpo Ele está ali Pedindo açúcar Você come Aquela coisa Que tem a sensação Doce Né Então você Engana o seu cérebro Porque por exemplo O xilitol É super doce Só que Quando você faz isso Quando você Manda para o cérebro A sensação Doce O seu pâncreas Libera Insulina Para queimar Aquela glicose Se ele Só que não tem Né Essa glicose Porque não tem açúcar No xilitol É só a sensação Doce Então ele libera Ali na corrente Aquela Insulina E o que que acontece Não tem o que queimar Ele vai ficar ali Né E aí ele vai Ficar pedindo Muitas vezes Mais doce Né Porque está com aquela Insulina ali Querendo trabalhar Então fica aquela Confusão do seu cérebro Com o seu corpo É tipo assim Oh eu mandei a insulina Ali não tem açúcar Manda Manda o açúcar E aí você está ali Comendo coisa Zero açúcar E a vontade De comer doce Não passa Porque o seu corpo Está estimulando O seu cérebro A pedir o açúcar Porque a insulina Está ali na corrente sanguínea Né Querendo trabalhar Digamos assim Né Isso dando um resumo Assim bem É Sem termos técnicos Nenhum Mas eu acho que fica Mais fácil da gente entender Então por isso que tem gente Que fala assim Nossa Mas parece que quanto mais Mais adoçante Eu tomo Ou mais doce Diet Eu como Mais vontade De comer doce Eu tenho É esse efeito Da insulina Né E sem contar Que os adoçantes Eles são mais doces Do que os açúcares Então o nosso paladar Ele não muda Né Quando você troca Só o açúcar Pelo adoçante Você não tem Igual eu falei Essa mudança de paladar Que a gente tem De De começar A A gostar De coisas Menos doces Com o adoçante Isso não acontece Porque o adoçante É mais doce Do que o açúcar Então você nunca Vai Todas as vezes Que você comer Um chocolatão Ali Né Tipo lotado De açúcar Você vai colocar Na boca Nossa Negócio gostoso Não sei porque Que eu parei De comer Não vai ter A sensação De nossa Que negócio Muito doce Então esse é Um problema Também De só Substituir Pelo xilitol Pelo esté Estévia nem tanto Mas o xilitol E o eritritol São bem doces Porque se você Só substitui Tudo por ele Você não Readapta Seu paladar E pode Correr o risco Do seu corpo Cada vez Querer mais Doce Né Adoçante Culinário Para fazer Receitas Mais barato Que o xilitol Estévia Em pó Mas o estévia Puro Não é o Estévia Com Com Sucralose Danadinho Muito bom É O xilitol Ele é super Doce Ele é mais Doce Que o açúcar Ele é aquele Que dói Aqui assim De tão doce E só que Não engorda Não tem o açúcar Pois é Então gente Olha eu falei Uma hora Para variar Quando foi que eu falei Pô Alguém se lembra Desse dia Eu não lembro Né Isso é como vocês Me aguentam Por isso que eu agradeço Vocês todos os dias Que eu falo Para caramba Vocês ficam Muito obrigada Gente Alguém tem mais Pergunta Eu vou tomar Um chazinho Aqui Eu falei Que eu estava Com a voz ruim Imagina se tivesse boa Falava e cantava Junto Eu vou esperar Um minutinho Porque tem o delay Do instagram Então enquanto eu tomo Meu chazinho Se alguém tiver Alguma pergunta Manda aí Ou nos comentários Ou no pontinho De interrogação Na caixinha Vou dar o tempinho Aqui Comecei a te seguir Esses dias Obrigada pelas dicas Imagina Eu que agradeço Pela presença Aqui na live Por interagir Se vocês não quiserem Perguntar agora Ou se vier alguma coisa Na cabeça Depois também Me mandem DM Vocês sabem Que eu sempre respondo Eu sempre deixo A caixinha de perguntas Abertas aí Para vocês Mandarem as perguntas Também pelos stories Tá bom Bom E se não tem Nenhuma pergunta Eu vou ficando por aqui Como eu falei Eu vou deixar a gravação Depois editada Lá no YouTube Para vocês assistirem Então quem perdeu A partir de amanhã Eu vou deixar lá Tá bom E eu espero Que vocês tenham gostado Chá detox Então O chá detox Depende muito A combinação Detox Do fígado Ou detox Porque é um dos melhores Detox Que a gente pode fazer Na vida É sempre do fígado Chá de folha De urtiga É um dos melhores Chás Que a gente pode Tomar na vida E aí assim Você pode fazer Um chá De folha De urtiga Pode comprar Folha Desidratada Os chás Ou nas casas De chás E aí você pode Ferver A água Colocar Ferve só a água Coloca na caneca 250 ml Para uma colher De sopa De folha Desidratada E aí você pode Colocar junto Com a urtiga Uma colher De chá De cúrcuma Ou você Pode usar Cúrcuma Em raiz Também Aí depende Mas é um pouco Mais difícil De achar Não sei Me fala Se vocês preferem Ou não Usar a raiz Mas você pode Colocar uma colher De chá de cúrcuma Você pode Colocar Gengibre em pó Ou se você Quiser usar O gengibre Com a cúrcuma Raiz Você vai Ferver Junto com a água De 5 a 10 minutos Porque tudo Que é raiz E talo A gente tem Que ferver A água Junto Com a erva Ou com a raiz Que você estiver usando Se for só A folha de urtiga Você vai ferver Sua água E vai jogar Por cima da folha E depois vai coar E vai tomar Vai deixar descansar De 5 a 10 minutos Vai coar E vai tomar Se você quiser Colocar Por exemplo O gengibre E a cúrcuma A raiz Um pedaço Um pedacinho assim De cada um Por exemplo Em 300ml De água 300 a 400ml De água Deixa ferver De 5 a 10 minutos Coloca a urtiga A folha de urtiga Na xícara Na caneca Onde for Coloca lá O chá Tudo junto O chá Das duas raízes Gengibre e cúrcuma Coloca ali Junto com a urtiga Deixa descansar De 5 a 10 minutos Coa E toma É um excelente Detox Tem vários chás Eu vou começar A postar mais chás Para vocês No feed Para vocês salvarem Para aprender a fazer Mas o chá E também O de bardana Então você pode colocar Meia colher de chá De urtiga De sopa De urtiga Meia colher De sopa De bardana Ou se você Estiver usando A folha verde Mesmo Você pode pegar Uma folha grande De cada Colocar aí E aí coloca A água fervendo Então assim Mais ou menos Uma caneca De 300ml Se você usar Para uma caneca Só pode ser Meia folha De cada E um pedacinho De gengibre E um pedacinho De cúrcuma É um detox Assim Maravilhoso Anti-inflamatório Anti-bactericida Vocês Vocês vão sentir Uma diferença Absurda Então esse é um chá Que vocês podem tomar Aí Mas Não façam Assim Não tomem Esse chá Por exemplo É poderosíssimo Se tiver As quatro coisas Juntas Então ele é poderosíssimo Então assim Não façam Não tomem Mais de três dias Tá Esse chá E no máximo Três xícaras Por dia Pensei aqui agora Três No máximo Três xícaras Por dia Lembrando Pelo amor de Deus Esse tipo de chá Para quem está grávida Ou amamentando Nem pensar Tá bom Os chás Para quem está grávida E amamentando Eles são muito restritos A maioria deles Não pode consumir Não pensem Que as ervinhas São Ah mas é erva Só né Tranquilo Gente Assim Chás Florais Óleos essenciais Não brinquem Com as ervas Lembrem-se Que nós vivemos Centenas Milhares de anos Sem o uso De remédio E quem manteve A humanidade Salva Foram as ervas Ou seja Elas são tão poderosas Ou muitas vezes Até mais Do que os remédios Sintéticos Então não brinquem Com chás Ervas Óleos essenciais Tá bom Sempre Procurem as receitas Assim com pessoas Que estão acostumadas A fazer Com especialistas Eu vou abrir Essa semana Eu não vou conseguir Fazer muitas consultas Por semana Gente Porque eu estou Organizando Alguns projetos Aqui já já Eu conto Para vocês Acho que vocês Vão ficar felizes Com ele E eu tenho As aulas Aqui Fora que eu moro Em outro Fuso horário Vocês sabem A vida é meio louca Mas eu vou Abrir a agenda Para atender Como Como naturopata Eu estava Me organizando Eu atendi Várias pessoas Já Mas eu vou Abrir a agenda Para todo mundo Essa semana Tá bom Não vou conseguir Ainda assim Marcar muita gente Bem que eu gostaria Porque está Meio difícil De conciliar Fuso horário Mais os projetos Mais as aulas Mas eu vou Tentar Ir ajudando Quem eu puder O quanto antes Tá bom E aí assim A base Da naturopatia É No meu caso A nutrição holística É alimentação Saudável Mas toda a parte Fitoterápica Através das ervas E tem resultados Maravilhosos Poderosíssimos Por isso que eu digo Não brinquem Com os chás E com as ervas Tá bom Porque eles são Muito poderosos De verdade Não é assim Ah é mais fraquinho Não é mais fraquinho Não Muito pelo contrário Tá bom Gente Eu que agradeço Vou Vou salvar Viviane Vou deixar Salva No youtube Eu vou dar uma editada Para tirar Principalmente o começo E tal Deixar assim Só o que interessa Realmente Vou colocar no youtube Tá bom A partir de amanhã Obrigada Walter e Aline Que live perfeita Muito obrigada Gente Fico muito feliz Que bom que vocês gostaram Eu adoro fazer as lives Para vocês Fico com saudade Quando eu fico muito tempo Sem fazer live Gosto muito De bater esse papo Aqui com vocês Tá bom Um beijo Para vocês Uma excelente semana Nós vamos nos falando Todos os dias Nos stories Pelo instagram E tem vídeo Toda semana No youtube Então se você ainda Não é inscrito No canal Clica lá na bio No link da bio Tem o link Para o canal Se inscreve lá Para não perder Porque lá também Eu dou várias dicas Toda semana Para vocês Tá bom Um beijo Excelente semana Para vocês Até a próxima Vamos ver semana que vem Eu faço live de novo Tá bom Beijo Tchau tchau Muito obrigada Tchau 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 tchau